Tem uma, na Índia, né, tem alguns livros, tem pessoas muito especiais, né, uma delas é a Larissa Lakishmi, ela é uma doula, assim, uma educadora pré-natal incrível, então ela, além de ter feito uma formação, várias formações aqui, mas a base dela é o conhecimento que ela traz da Índia, né, e lá ela fala um pouco desse período de nove meses antes da gestação, nove meses antes da concepção, e que é um período que a gente pode e deve, assim, é necessário para que a gente tenha as transformações no nosso corpo, né, em todo, em toda a nossa vida, você mencionou até na introdução aí, falando da nossa visão de mundo, nossa visão de mundo é muito importante também, e a partir daí, essas transformações que acontecem, nove meses antes da concepção, essa preparação toda, eu gosto muito dessa visão, e aí sim, aquela célula que a gente vai entregar, ela vai com várias informações, né, e aí a gente começa a falar de ancestralidade, né, porque essa célula que eu entrego, ela vem com vários conhecimentos meus e serão passados adiante, né, para esse, para o meu filho, para esse bebê que eu estou trazendo ao mundo, né, e é importante demais, porque conhecendo a minha história, conhecendo quem eu fui de novo, a gente volta nessa origem, eu posso ver quais, eu posso olhar para todos os meus hábitos, para a minha personalidade, e a partir dessa ressignificação de quem eu sou, né, se eu preciso me modificar alguma coisa, se eu preciso melhorar em algum hábito, se eu preciso abrir mão de alguns prazeres que eu tenho, de algumas vontades, de algumas formas que eu tenho vivido, eu vou construindo já esse ser que vem a partir da doação da minha própria célula, desse meu convite que vem, né, e isso é muito, muito, muito interessante, eu, quando eu recebi, assim, esse conhecimento, assim, foi, foi, uau para mim, foi, cara, até muito mais do que eu imaginava, foi muito especial, cara.